Fala galera aqui é o Fúbio do Gameplay Pro e hoje a gente está trazendo para vocês 5 novas atualizações, entraram 3 novos caminhões para o Op4, esse caminhãozinho aqui lindo, tem esse outro caminhãozinho aqui, parece que ele carrega uma bomba nuclear, tem esse caminhãozinho aqui, para vocês verem, claro eu estou andando de ré porque tem duas coisas aqui atrás de mim, que eu queria mostrar para vocês gozarem, é mano, olha lá o A10 concept, puta avião do caralho, chama whip out, wipe out né, puta avião lindo maravilhoso, tá, para vocês verem aqui, eu deixei até o FPS aqui que eu estou, para vocês terem uma noção, estou jogando no Ultra, melhorou bastante o jogo, o FPS do jogo, claro, estou jogando no Ultra, tem um monte de coisa e tal, está aberto, gravando um vídeo né, mas cara esse avião é maravilhoso, velho, esse avião do Blue 4, tá, esse avião aqui, ele é do Op4, aviãozão da hora, ai, não lembro mais, vou pegar esse aqui, que você foda, tem que abrir a tela desgraçada da Steam, vamos dar uma volta nesse trem, e agora estou com vontade, galera, negócio animal, vou fazer um taxi aéreo aqui, ai meu Deus, esse avião é muito lindo, meu, quem estava esperando para essa atualização e pessoal, vamos lá, nossa senhora, foi aqui o carro com a minha cidade com isso aqui, velho, vai, vai é isso mesmo, é, mano, dois, mais? é, mano,defense, mais? ai, apelão demais! é, bicho que isso aqui! é, bicho! Ai, eu caí. Tá tudo de um lado só que tem que ir. Vamos ver, vamos ver esse outro aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, o negócio é muito louco, galera, o negócio é muito louco. Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou desse vídeo, pode dar um de like, sem problema não. Inscreva-se no canal, não se esqueça disso. Um abraço pra vocês. E até mais. Ai, meu Deus. Alô, vagabundo. Alô. Ai, eu tô sem um bagulho. Vou morrer. Morrer. Abração capeta. E aí A CIDADE NO BRASIL